Líder e em busca de uma vaga na segunda fase, o América recebeu o Globo, último colocado do grupo e que ainda não venceu na competição. Apesar da vantagem alvirrubra, o bom futebol passou longe da Arena América na primeira etapa. O alvirrubro pouco produziu ofensivamente e o Globo, fragilizado, mal chegou na área adversária. O placar ficou no empate sem gols. Cabe ao treinador fazer a leitura e acho que nós fomos felizes na tomada de decisão daquilo que estava pendendo o jogo. Eu entrei com uma ideia para que pudesse observar uma estratégia de jogo, uma plataforma de jogo. E no momento que a gente sentiu que tinha que destravar, que alcancei o nível de observação necessário dentro da partida, eu fiz. Logo no início da etapa final, Souza finalmente alterou o rumo da história. O América ainda não convencia, mas um plot twist que havia começado no intervalo do jogo trouxe emoção à partida. E as soluções de todos os problemas alvirrubros estavam bem aqui, no banco de reservas. Toda vez que alguém se levantou daqui, o resultado foi parar lá nas redes. Rafinha e João Lucas entraram em campo para mudar o jogo alvirrubro. Mas antes deles, na volta do intervalo, Marquinhos Santos colocou Juliano em campo. O camisa 28 cruzou e Brenner jogou contra o Caminho. Na sequência, Rafinha nem precisou chegar muito perto para encontrar o caminho da grama. Mas neste enredo, nem tudo foi comemoração. O camisa 10 deixou a partida sentindo dores após apenas 10 minutos em campo. Sai o 10, entra o 44, Giovani. E olha só, mais um no placar do Mecão e na conta do Marquinhos Santos. Não é porque nós ganhamos de 1 a 0 que estava tudo errado, como hoje nós vencemos por 4 a 0 e está tudo certo. Pelo contrário, sabemos aquilo que precisamos fazer, testamos algumas situações que são esses jogos que nos dão a oportunidade de analisar, avaliar, não só tecnicamente, mas taticamente. Mas o que me agradou por parte dos jogadores foi justamente a disposição, justamente ao quarto jogo, já um pouco mais solto, um segundo tempo um pouco mais solto. Claro que, a partir do momento que fizemos o segundo e terceiro gol, a equipe do Globo deu uma riada e aí os espaços começaram a aparecer mais. Mas eu gostei do que o grupo apresentou, mas nada é diferente. Não é porque ganhamos pelo placar de 4 a 0 que está tudo certo, que é mil maravilhas. Pelo contrário, tem muita coisa nessa caminhada ainda a se corrigir, tem muito a evoluir, tem lastro para isso. Mas eu gostei de recuperando o atleta Juliano. Infelizmente, provavelmente perdemos mais o atleta por lesão, que foi o Rafinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri